Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. E eu gostei muito das duas últimas músicas que nós cantamos por causa da ligação com o nosso tema. Cantamos Solus Christus e falamos que Ele, sendo rei, se fez cordeiro, cordeiro para se sacrificar em nosso lugar. Solus Christus, somente Jesus. Esse é o tema de Colossenses. Então, sempre que pregamos em Colossenses, temos que lembrar desse grande tema da suficiência de Cristo. E o segundo cântico, nesse último cântico que nós cantamos agora, foi o cântico, o hino, que fala do trabalho cristão, no labor do trabalho, nós trabalhamos com fervor a servir ao Senhor. Então, esse nosso texto de hoje também fala do ministério de Paulo, que foi um trabalho caracterizado, como veremos, com o labor, com o trabalho. Então, os dois cânticos remetem muito ao nosso coração para o que nós vamos tratar aqui, e louvado seja o Senhor. Então, vamos ler Colossenses, capítulo 1, versos 29 a 2, 5. É praticamente fazer uma revisão das mensagens que eu dei, e da última mensagem também, que nós queremos retornar ao livro de Colossenses. Para mim, não me desgasta, não é ruim fazer uma parada, uma sequência, porque até dá tempo. A gente pega, às vezes, alguma coisa, temos que guardar, maturar, deixar amadurecer um pouco as coisas. Então, nós pegamos o texto de Colossenses, os nossos ensinos, guardamos um pouco, tivemos muitas atividades no final de ano, início de ano, minha viagem também, e voltamos agora, e podemos tirar agora o que estava sendo coberto, e começar a vislumbrar, a estudar novamente a Epístola de Paulo aos Colossenses. E eu peço aos irmãos que fiquem de pé, por favor, e estejam com suas bíblias abertas em Colossenses, capítulo 1, verso 29. Então, vamos ler até o capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E para isso também eu trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em laudiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento da ciência. E digo isto, que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? Pai querido, te agradecemos, porque temos esse grande privilégio juntarmos aqui, nos reunirmos, louvarmos ao Senhor, oramos para que o nosso louvor seja agradável a Ti. Claro que nós pensamos na música, pensamos na melodia, pensamos nos acordes, pensamos nas letras, pensamos como fazer o melhor no agrupamento, no ajuntamento dos santos, mas esse não é o nosso alvo principal. O nosso objetivo principal, e queremos que sempre o Senhor nos lembre disso e coloque isso, marcas no nosso coração, é que fazemos para Ti, para o Senhor. É o agrado Teu que nós queremos buscar. E que essa mensagem também, o nosso meditar, possa ser no nosso coração, a Tua verdade, que possa transformar nossas vidas, e essa transformação de vidas, da mentalidade, da nossa mente, do nosso entendimento, possa ser conforme a Tua vontade. porque aí estaremos alinhados com o Teu pensamento, e assim estaremos em comunhão contigo, e assim estaremos em adoração ao Senhor. Por isso rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, amados. Vamos fazer uma revisão em sete pontos, para nós relembrarmos algumas coisas da carta de Paulo aos Colossenses. Primeiramente, muito importante, é lembrarmos o tema, e quais são os versículos-chave de Colossenses. Os grandes estudiosos discutem se é Colossenses 1, 16 e 18, ou se é Colossenses 2, 6 e 7. Na minha opinião, são os dois textos, que resumem muito bem o tema de Colossenses, que é a suficiência de Cristo. O tema que engloba que Cristo é supremo. Cristo basta para a nossa vida espiritual, para a nossa esperança. Cristo basta. Cristo é suficiente. Então, Colossenses 1, 16, 17 e 18, ele coloca isso bem forte, porque em Cristo, nele, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, dominações, sejam principados, sejam poderes, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é que sustenta tudo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para quem tudo tenha a pré-eminência. Cristo é tudo. Ele é o criador de tudo. Ele é que sustenta todas as coisas, inclusive a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Então, baseado nisso, quando nós vamos para Colossenses 2, 6 e 7, é claro que o tema vai chegar a isto, na parte prática. Como, pois, capítulo 2, verso 6 e 7, como, pois, receber-te-se o Senhor Jesus, Deus, o Senhor Jesus, assim também andai nele. Ele é tudo. Então, confiem nele, andem nele. Seja ele o tudo na sua vida. Arraigados e edificados nele, em Jesus. Confirmados na fé, assim como fossem ensinados, nela abundando com a ação de graças. Então, nós temos os versículos chaves e o tema de Colossenses. A segunda coisa desses sete pontos, para nós fazermos uma revisão, é o contexto histórico. Paulo, o autor dessa carta, estava preso em Roma, por volta do ano 60 d.C. e ele escreveu essa carta para a igreja da cidade de Colossos, uma igreja da Ásia Menor. Paulo nunca foi a Colossos, nunca foi. Seus discípulos foram os que fundaram esse trabalho. Mas Paulo, sabendo notícias das necessidades, quando estava preso em Roma, escreveu essa carta, uma carta muito parecida também para a igreja de Laodiceia, que daqui a pouco vai ser citada. A terceira coisa que nós podemos ver nesse texto é que Paulo, e eu acho, a gente passa às vezes isso, talvez muito rápido, e não deveríamos fazer isso. Paulo começa orando pelo que é mais importante na nossa vida. Isso é tão importante, tão crucial, que quase nós não oramos por isso. Que paradoxo. O versículo 9, Paulo diz, Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, Epáfras trouxe notícias daquela igreja, estavam enfrentando heresias, estavam crendo em outras coisas além de Cristo, estavam sendo infiltrados, a dispersão da fé, ao invés de se concentrar em Jesus, a viajar a outras coisas, sendo entrado, inclusive, culto a anjos também. E Paulo diz, Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos, não paramos de orar por vós. E ele diz aí, qual é o conteúdo da sua oração. Pelo que Paulo estava orando, tão importante, essencial na vida daqueles irmãos daquela igreja. Era por saúde, que estava muita gente doente, era por questões, talvez, de desemprego, de questões de finanças, que isso é tão abalador também na nossa vida. Era a questão da segurança, ou da insegurança, que naquele tempo também havia. O que era tão importante, que Paulo disse que estava orando, incessantemente por eles. Paulo diz, Não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento, da vontade de Deus. Mais importante na nossa vida, é conhecermos a vontade de Deus. Qual é o plano de Deus? Estamos em paz com Deus. Aí nós enfrentamos os problemas, enfrentamos as situações difíceis, se nosso coração estiver certo, de que as tribulações, muitas vezes, são para o nosso crescimento, são para provar a nossa fé, e então a nossa vida muda, a atitude da gente muda. E Paulo estava orando justamente por isso, de pedir que sejais cheios do conhecimento, da sua vontade, para que eles tivessem sabedoria, e inteligência espiritual. Vocês lembram que ontem, nós estávamos falando, num chat de frases da NAC e Paulinho, e falamos dos vários tipos de filhos, lembram disso? E vimos que há filhos que são tolos, há filhos que são insensatos, há filhos que são escarnecedores, e há filhos que são simples. E os pais têm o dever de corrigir essas tolices, essas simplicidades, esses escárnios, e essas insensatez dos filhos. como podemos corrigir, se nós não tivermos inteligência espiritual, se nós não tivermos essa sabedoria do alto, orar por isso por nós, orar por isso pelo pessoal da nossa família, orar por isso pelos irmãos da nossa igreja, isso é essencial, muito mais importante do que ser curado de câncer, do que passar num concurso, ou qualquer outra coisa, gente, muito mais importante. Paulo diz, eu não cesso, eu não estou parando de orar por vocês isso. E no versículo 11, novamente, para a gente poder enfatizar essas coisas, que a Bíblia enfatiza, ele ora também para que os Colossenses tenham duas virtudes que são essenciais na vida cristã. A primeira é que ele chamou aí, do versículo 11, e corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da glória de Deus, em toda a paciência. A palavra paciência, é a palavra que nós também traduzimos por perseverança, no grego, hipomone, que significa uma resistência sob pressão. Na nossa vida cristã, nas nossas atitudes, precisamos ter perseverança. Nós, às vezes, cremos, às vezes, decidimos, às vezes, fazemos as coisas, mas, por algum tempo. Decidimos, tomamos uma decisão, porém, por algum tempo. Pessoas, às vezes, têm tanta boa vontade, o Roberto, que o Roberto Sando dizia, o problema da igreja não são as iniciativas, o problema são as acabativas. As pessoas têm iniciativas, mas não conseguem acabar, não conseguem ir até o fim, nos seus propósitos. E Paulo orava para que eles tivessem essa perseverança, porque, quando nós decidimos fazer alguma coisa boa, de valor, vão ter as pressões, vão ter as resistências contra isso, vão ter as provas contra isso. E nós precisamos ter essa paciência, essa hipomone de Deus para nos dar isso. E a outra, ele ora também no versículo 11, é pela longanimidade, longanimidade com gozo, com alegria, que é a palavra também traduzida, muitas vezes, por um autocontrole. Quantas e quantas vezes Jesus perdeu o controle? Nunca Jesus perdeu o controle. Nem nos momentos de maior pressão. Nós vimos, no domingo passado, na celebração da ceia, a descrição de um médico, mostrando como deve ter sido os horrores da crucificação de Jesus. Jesus não perdeu o controle. Jesus estava ali sofrendo, sabendo do plano de Deus, terrível, e ele não perdeu o controle. O cristão é caracterizado por uma vida completamente diferente que o mundo dá. Por exemplo, no Império Romano, a vingança era tida como uma virtude. No cristianismo, é o entregar a Deus as coisas. Não retaliarmos, não revidarmos as ofensas. Nós temos essa atitude. Nós não somos chamados, gente, de leões. Nós não somos chamados de lobos. Nós somos chamados de ovelhas. E como ovelhas, nós temos a atitude de ovelhas. Apesar das pressões. Apesar de todos os inimigos que vão querer nos tirar o equilíbrio da nossa vida. Macrofemia, um autocontrole que não retalia de forma irada e precipitadamente um erro. A quarta coisa que nós temos aprendido estudando Colossenses é a linda a operação Resgate. Colossenses 1, 13 e 14. Para mim, eu acho lindo. Eu gosto de falar sobre isso e eu me controlo para falar pouco sobre isso sempre. Ele nos tirou do Império das Trevas. E Jesus, quando nos resgatou, Ele veio dos altos céus, viu nós como escravos aqui do Império das Trevas e é como uma missão impossível mesmo. Ele vem do céu para nos resgatar, para pagar o preço na cruz pelo nosso resgate. O preço foi o seu sangue e Ele nos tira do Império das Trevas, mas Ele diz que não nos joga. Ele tira do Império das Trevas e nos transporta para o seu reino, para o reino do Filho e do Seu amor para o reino de Deus. Nós somos resgatados. Gente, você é crente em Jesus Cristo, você vive num território inimigo. O mundo é do diabo. O mundo jaz no maligno. Nós somos resgatados desse mundo espiritualmente e fomos levados para o reino de Deus, mas nós andamos, nós trabalhamos, nós vivemos os nossos ministérios em território inimigo. Ah, se não fosse o Senhor para nos proteger, para nos guardar. A quinto ponto que eu queria lembrar é acerca do que nós temos falado aqui, que o Colossenses vai sempre ser também muito enfático e que devemos lembrar é a supremacia de Cristo. Nós lemos isso no início, Colossenses 1 e 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito. Ele é o autor de toda a criação. Quando temos cantos como esse, Solos Cristos, que exalta a pessoa de Jesus, esse é cantico bíblico. Exalta a pessoa de Jesus. Jesus é tudo, é supremo. Ele é suficiente. Conheça Jesus, ame Jesus, tenha a sua intimidade com Jesus. Ele é o bom amigo, ele é o bom pastor. Ele é a luz no momento que estamos em trevas. Ele é a água no momento que nós sentimos sede. Às vezes nós sentimos sede espiritual, às vezes nós não estamos bem. Vá para a fonte da vida que é Jesus. Ah, nos momentos de maior sufoco, ele é o nosso refrigério desenvolva uma amizade. Ele está vivo, ele está presente, ele é concreto, apesar de ser invisível. A fé vê o invisível. O sexto coisa que nós gostaríamos de lembrar nessa introdução é que nós estudamos a obra de reconciliação total realizada por Cristo. O que quer dizer isso em Colossenses capítulo 1, versos 21 a 23? A Bíblia apresenta o plano da salvação e nos descreve a salvação que qualquer pessoa, se você ainda não entendeu, estude Colossenses 1, 23, 24 e 25, para você entender quem você era, o que Cristo realizou e o que agora você é. Quem você era antes de Jesus Cristo, você não era neutro, não, você era inimigo de Deus. Antes de você ter Jesus, você era estranho, você fazia parte do outro grupo, ninguém é neutro nesse mundo. Ele diz, olha, a voz também que no outro tempo eram estranhos, antes da conversão nós éramos inimigos, o que nós pensávamos era contra Deus, nossa religião era contra Deus, quando você pensava em boas obras, quando você pensava em reencarnação, quando você pensava em coisas zen, quando você pensava em agradar com comidas, com macrobióticas, quando você pensava em qualquer tipo de filosofia, você estava sendo inimigo de Deus no seu entendimento, antes da conversão, o que que nós éramos? Éramos estranhos, nós éramos inimigos no entendimento pelas vossas obras más, o que que ele fez? Ele agora contudo nos reconciliou, na sua carne, porque na sua carne, porque ele morreu por nós, pagou um preço por nós, pagou um preço pela dívida do nosso pecado, o nosso pecado é uma ofensa tão grave para Deus que nós iríamos pagar o nosso pecado eternamente no inferno, não era prisão perpétua não, era prisão eterna, pela nossa ofensa, pelo nosso descaso com Deus, mas ele veio e pagou, nos reconciliou na sua carne, e diz então a Bíblia sagrada, perante ele e para nos apresentar, para vos apresentar como o que? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis, aquele que foi salvo em Cristo perante o Senhor, ele é santo, ele é completamente santificado, por isso é que Deus tem comunhão com ele, é por isso que Deus mandou o Espírito Santo habitar em nós, irrepreensíveis e inculpáveis, que obra poderosa ele realizou em nossas vidas, ai eu não estou tão mal, eu vou orar, minha oração não está subindo, minha oração não está passando do teto, amém, louvado seja Deus, mas pastor minha oração não está passando do teto, amém, louvado seja Deus, mas pastor você não está entendendo, não, minha oração não está passando do teto, amém, louvado seja Deus, porque ela não precisa passar, Jesus está presente, é um dos textos mais bonitos, Isaías capítulo 40, precioso, quem já sentiu-se fraco ou está fraco agora, pegue a sua Bíblia em Isaías 40, pegue a sua Bíblia, como nós podemos não valorizar também o amor de Deus, como nós ele está falando sobre profeticamente esse ministério atual de Jesus em nossas vidas, Isaías está profetizando o que é a nossa realidade hoje, Jesus, o Filho de Deus, como pastor, ele vai guiar, vai apacentar o seu rebanho, e entre os seus braços ele recolherá os cordeirinhos, quando estamos fracos, nós somos cordeirinhos, e sabe o que é que o bom pastor faz com os cordeirinhos? Carrega no braço, eu estou tão fraco, estou tão indeciso, estou de uma forma tão carente, se você pudesse abrir, talvez assim, a cortina espiritual, para saber onde é que você está nesse momento, você está no colo de Jesus, quando estamos fortes, ele diz, vai brincar, vai pular, vai fazer alguma coisa, mas quando estamos fracos, ele nos leva no colo, esse é o grande amor do Senhor, essa é a operação de Jesus, e diz, e os levará no seu regaço, regaço é colo, e até aquelas que estão amamentando, são carentes, ele vai guiar, não enxortando, mas vai guiar mansamente, ou seja, estudamos aqui essa obra de reconciliação total, realizada por Cristo, antes da cruz, éramos estranhos inimigos, depois da cruz de Cristo, nós somos santos, irrepreensíveis, inculpáveis, ovelhas do seu pastoreio, amém, louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus por isso? Pai querido, te agradecemos por tanto amor do Senhor, vislumbrar isso, Pai, esse grande cuidado do Senhor por nós, é maravilhoso, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, amém. E nós também aprendemos as marcas do servir a Cristo, nos versículos 24 a 29, Paulo fala de alegria no sofrimento, por quê? Porque ele alegrava-se porque quando estava sofrendo, ele estava se desgastando no serviço de Cristo. Gente, ninguém pode servir a Cristo sem sofrer, ninguém pode, é impossível servir a Cristo sem sofrer, é bom, nós nos alegramos, mas há sofrimento, há dor, é alegria, não é nada assim, de um masoquismo, não, é que está entranhado na luta, o servir, e haver o sofrimento, e isso ser reconfortante em nossas vidas. Já pensou? Eu não estou querendo falar de futebol, não sei nem quanto foi o resultado, Ceará e Fortaleza, certo? Nem sei o resultado, pelo risco do Heraldo aí, já estou com raiva, certo? Mas, gente, enfrentar uma decisão daquela, dois times, um estádio daquele cheio, imagine a tensão de cada jogador, imagine dois grupos se degladiando, dois grupos ali, a imprensa toda, a torcida toda esperando, aquilo ali tem muito sufoco, há muita pressão, é por isso que qualquer coisa ali a turma explode, estava vendo um jogador do Ceará, mostrou o escudo para a torcida de Fortaleza, quase a turma mata o cara, lá vai todo mundo, é sofrimento, é dor, mas pergunte a eles, se eles querem outra vida, é alegria no sofrimento, faz parte da natureza deles, assim também, entra na nossa cabeça que Paulo diz que também que é alegria nesse sofrimento, dedicar-se mesmo, de verdade, tem, claro, tem pessoas que fazem as coisas sem se preocupar muito, levam nas coisas sem muita importância, mas um ministério, qualquer tipo de envolvimento que você vai querer servir a Cristo implica em dores, porque faz parte, andamos no território inimigo, vamos ter pressões de todo lado, Paulo falava também da sua fidelidade no servir, e eu acho muito bonito o versículo 28 e 29 de Colossians capítulo 1, quando ele vai terminar ali, é que ele fala que ele é obediente, ele quer alcançar todo o homem, para que o todo homem possa ouvir essa mensagem do evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como a nossa igreja, nós não terminamos missões em janeiro, em janeiro nós começamos missões, dedicamos um mês de conferência missionária, e não terminamos ali, nossa luta continua em fevereiro, em março, nós estamos em abril, e vamos pensar como nossa igreja, como nós temos que ser fiéis a esse id, e aqui nós vamos ter algumas respostas, se Deus assim nos permitir. O versículo 29 que nós temos aqui do nosso texto, ele é quase como um texto, um versículo de transição, entre o que o Paulo estava apresentando de forma geral, e ele agora especificamente vai apresentar o seu ministério. Lembra que a igreja de Colossos, e a igreja de Laodiceia, que também tem outra carta, que está envolvida com essa carta de Colossos, não conhecia um Paulo, conhecia um Paulo através dos seus discípulos, através dos seus pregadores, que ele estava enviando, que ele estava trabalhando, mas não conhecia, e ele estava apresentando o teor do seu ministério. E três características do ministério do apóstolo Paulo, que eu creio que hoje é motivo de nós estudarmos, estudarmos para quê? para nós nos espelharmos nele. Não é só para estudar, não. É para nós nos espelharmos, por isso que a Bíblia deu a sua palavra. Primeira característica era que era um ministério de muito trabalho, versículo 29. Para isso também eu trabalho, a palavra trabalho, corizo, é um trabalho cansativo. É como se eu dissesse, eu me afadigo, eu trabalho até ficar cansado. O ministério para servir a Deus envolve trabalho, envolve esforço, um trabalho que cansa, um trabalho que afadiga, um trabalho que exaure as forças. E ele diz ainda no versículo 29, para isso também trabalho combatendo, combatendo, a palavra também é o verbo agonizo, que é um trabalho que vai além do corizo, que leva à exaustão. A nossa igreja trabalha muito? Alguns dizem que sim. Eu acho que não. Eu sei que em alguns momentos nós trabalhamos muito. E eu até levo a culpa. É o pastor que não quer que inventa essas coisas. É o pastor Nogueira que inventa essas coisas. O pastor Nogueira não deixa o pessoal sossegar. E eu digo, gente, às vezes eu fico segurando esse pessoal. Às vezes eu fico, peraí, peraí, peraí. É verdade isso? Essa é verdade. Mas se você achar que nós trabalhamos muito, ainda não trabalhamos não, gente. Podemos fazer muito mais. O ministério que Deus quer para a sua igreja, para nós, é que nós estejamos completamente envolvidos. Completamente usando a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa criatividade, o nosso esforço para servir a Cristo. Se você pensar em qualquer tipo de trabalho aí fora que envolva dedicação à igreja do Senhor Jesus Cristo, o ministério dela, requer ainda muito mais do que isso. O segundo aspecto do ministério de Paulo é que era um ministério que ele procurava encorajar as pessoas. Eu me preocupo muito com isso, gente. Não é fácil isso, mas eu sei que todos nós precisamos precisamos de forças, todos nós precisamos de ajuda. E como se espelhar no ministério de Paulo a fim de que nós possamos nos encorajar, nos estimular para servir. Olha, no versículo 1 do capítulo 2, como Paulo fala de uma luta em todos os níveis da possibilidade de servir. Porque eu quero que vós saibais quão grande combate tenho por vós. Luta que eu estou fazendo por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo disse, eu estou fazendo tudo o que é possível por vocês. Por exemplo, Paulo estava onde quando escreveu a carta aos Colossenses? Onde é que ele estava? Ele estava preso em Roma. Ele poderia ir lá? Não. Mas o que ele poderia fazer? Primeira coisa que ele fez, ele mandou mensageiros para lá. Ele mandou epáfras. Ele mandou seus discípulos lá. Isso é que se chama o que é que eu posso fazer? Não poderia ir. Se pudesse, ele iria. Mas estava preso de Roma. ele não sai mais. Começa aquela prisão domiciliar e depois vai para o calabouço e depois ele é decapitado em Roma. Então, a primeira coisa que ele faz, ele enviou mensageiros para aquela igreja para encorajá-los, para dizer que estavam juntos. Segunda coisa, ele está escrevendo carta. Não posso ir, mas a minha mensagem pode chegar lá. Colossenses, capítulo 4, verso 16. Enquanto esta epístola tivesse sido lida entre vós, fazei também que o seja na igreja dos laudicenses. E a quem veio de laudiceia, leia também vós. Paulo estava intercambiando mensagens. A mensagem, a carta que ele mandou para a igreja de laudiceia, olha, leiam também lá na igreja de Colossos. E a carta que ele mandou para a igreja de Colossos, leiam também na laudiceia. Ou seja, ele estava fazendo tudo o que era possível para ajudar aqueles irmãos. Mandou mensageiros, estava escrevendo as cartas e fazendo o que era mais importante. Capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Nesse ministério de encorajamento, envolvia tudo o que fosse possível fazer. Não é um desafio para nós? Nós fazemos tudo o que é possível fazer? Professores da Escola Dominical, nós fazemos tudo o que é possível fazer para os nossos alunos? Líderes de ministério, você faz tudo o que é possível para que o seu ministério seja eficiente, seu ministério seja realmente sirva a Deus, você faz tudo o que é possível. Há coisas que você não pode fazer, mas tudo que for possível, Paulo disse, olha, eu não posso ir, mas posso orar por eles, eu não posso ir, mas posso mandar discípulos, eu não vou poder ir pregar para eles, mas eu posso mandar mensagem escrita para eles, nessa condição de fazer, de orar, de fazer tudo o que é possível, isso é ensino para nossas vidas. Versículo 2 fala dos alvos a serem alcançados nesse encorajamento, ele queria que os corações fossem consolados, na parte A, para que seus corações sejam consolados, Colossenses estava enfrentando heresias, heresias causam dissensões, causam divisões, divisões causam amarguras, há quebrantamento, há fissuras no coração e Paulo estava orando para que os corações fossem consolados, é tão importante o coração da gente, não é? A gente conhece uma pessoa, no rosto a gente pode ver o coração da pessoa, o coração está alegre, o rosto brilha, o coração está amargurado, o rosto murcha, tudo vem lá do coração, Paulo estava ministrando ao coração daqueles irmãos, ah, se Deus usasse a mensagem dele através aqui de mim, para que alcançasse o seu coração, consolasse o seu coração, confortasse o seu coração, versículo 2 ainda diz, estejam unidos em amor, igreja unida, não somente reunida, mas igreja esteja unida em amor e os, na parte C, e os corações sejam instruídos e enriquecidos da plenitude da inteligência, para que conheça esse mistério de Deus em Cristo, para que tenha um conhecimento de Deus, né? Três alvos a serem alcançados no coração, um coração consolado, um coração unido e um coração estruído. Uma pergunta para vocês que gostam muito de lembrar das minhas mensagens e das minhas ilustrações, quando os dias ensolarados, os girassóis precisam do sol e eles olham para o sol, né? Os girassóis. Nos dias nublados, eles precisam de luz, mas o sol não aparece. Os girassóis viram para onde? Uns para os outros. recebem força uns dos outros. Recebem consolação uns dos outros. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem família? Tem. Tem família e tem parentes. Aqui nós temos a família e os parentes espirituais. Não conhecemos todos intimamente, mas podemos dizer que amamos todos? podemos ou não? Amamos todos. Queremos o melhor para todos. Nos envolvemos com todos. Queremos o melhor, queremos o crescimento de todos. Nós vivemos em função de dar o melhor para você. Que você conheça Jesus, viva com Jesus e por obediência e por obediência a Jesus a sua vida, a sua família sejam abençoados porque na obediência há bênção de Deus e nos consolamos uns com os outros, nos confortamos e muitas vezes temos que nos exortar uns aos outros. Paulo disse, isso gente não é para nos desunir, isso é para nos unir, corações unidos. No versículo 3, ele fala de outro alvo nesse ministério de encorajamento é que não pode ser deixado de ser dito, é que nós nos encorajamos, nós nos fortalecemos, não nas gentilezas. Gentileza é importante, tratar bem é importante, ser gentil, ser cortês, ser educado, isso é importante, mas o que nos une não é a nossa gentileza, é o amor à verdade. O que vai nos unir aqui é o nosso compromisso com a verdade. O nosso compromisso com a verdade vai se tornar mais gostoso com a gentileza. O nosso compromisso nos une com a verdade vai se tornar muito mais empolgante com a nossa simpatia. Mas o que nos une é o amor à verdade. você pode ser apegado a mim, pode ser super apegado a mim, mas se você se desviar da verdade, você não vai gostar de mim. Porque o que vai nos unir na verdade é o apego à verdade. Paulo vai falar isso, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós ensinamos, porque a verdade tem que ser estabelecida. Paulo disse em Romanos, capítulo 1, capítulo 16, 17 a 20, que havia dissensões, tinha que ter realmente tempos difíceis na igreja, porque se alguém não se apegasse à verdade, tinha que ser combatido. Não é por simpatia que nós vamos querer você a todo custo. Vamos querer você a todo custo por amor da verdade. E vamos fazer isso com amor. Filipenses, capítulo 3, versículo 8 a 11, está aí no nosso texto, e na verdade tem um também por perda. Isso aqui, gente, é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Tem um por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo era judeu, da tribo de Benjamin, Paulo era fariseu, Paulo tinha o status no sinédrio, Paulo era teólogo, Paulo tinha o respeito, e ele diz, para mim, tudo isso é lixo em comparação com o meu relacionamento com Jesus. Pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e ser achado nele não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Jesus, para conhecer o poder da sua ressurreição, para eu conhecer, sentir, receber, entender, o que foi as suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Essa é a verdade. Em versículo 4, Paulo fala sobre os sofismas, sobre as heresias, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O Ministério de Encorajamento tem também a correção dos erros. Alguns dias atrás eu estava insistindo, vocês viram aqui, eu pregando sobre, mostrando as mensagens, sobre a nossa segurança de que quando nós morremos, nós estamos na presença de Cristo, conscientes na presença de Cristo. Assim também como aqueles que morrem sem Cristo ao morrer, imediatamente eles vão para o inferno. Por que eu estava pregando, insistindo nisso? Porque sabia, porque sabia que essa heresia estava rodando, rondando na igreja. E nós tínhamos que firmar os pontos. temos que firmar as verdades. Nós hoje no início do culto falamos em doutrina. Qual foi a doutrina que nós falamos hoje na abertura do culto? A doutrina da trindade. Se alguém não crer que Pai, Filho e Espírito Santo é o único Deus e são três pessoas distintas, essa pessoa não é de Deus, não é de Cristo. A trindade é uma doutrina bíblica e essencial na compreensão da nossa fé. Se eu não crer que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem, e que se Cristo é um Deus e o Pai é outro Deus, eu não sou mais monoteísta, eu sou o quê? Eu sou politeísta. Eu deixei de ser bíblico, deixei de ser do grupo de Deus. Nós firmamos nas verdades e não abrimos mão da verdade para quem quer que seja. esse era o ministério de Paulo em que as heresias, os sofismas e as falácias, embora persuasivas, fossem desmascaradas. E a terceira característica do ministério de Paulo era o ministério de trabalho, de envolvimento, de compromisso, era o ministério de encorajar os irmãos, mas era o ministério que preservava a unidade espiritual. versículo 5, Paulo diz, olha, mesmo que eu esteja ausente com vocês, mas eu estou presente, nós estamos juntos na mesma luta, porque ainda que eu esteja ausente enquanto no corpo, contudo, em espírito, estou convosco. Nós somos um e preservamos a nossa unidade, nos alegrando, me alegro, me vendo a vossa ordem e a vossa firmeza. Mostrei para vocês há algum tempo atrás sobre isso. A palavra vossa ordem, taxin no grego, mostra aí? Vossa ordem, taxin no grego, era as fileiras, ordeiras de um exército. A igreja é um exército em que nós temos as fileiras. E essas fileiras, elas, embora sejam muitas, elas estão compactas no só propósito do exército. Cada fileira dessa aqui sabia o seu papel na guerra. Essa é a palavra taxin, fileiras. Se essa aqui era infantaria, ali era artilharia, ali era cavalaria, ali o que era, mas cada um tinha sentido da sua unidade. Um exército não pode ser bagunçado. O exército tem que estar em cooperação mútua. Ele disse, olha, eu estou me alegrando que nós estamos unidos. Cada um de nós sabe o seu papel. Temos o conselho pastoral, temos o conselho administrativo. E ficou fraco aqui no conselho administrativo. Rodolfo. Olha aqui, aqui nós temos o ministério Dorcas, aqui nós temos a Mocidade, aqui nós temos a Ebec, aqui nós temos a EBD, aqui nós temos o culto infantil, aqui nós temos a recepção, aqui nós temos missões, aqui nós temos administração, todos são fileiras de um mesmo exército. Eu sei o meu papel e eu estou cooperando para aquilo. Cada um de nós tem que saber em que fileira, em que taxim você está na igreja do Senhor Jesus Cristo. e seja ordeiro, seja participante, cumpra o seu papel. Se você é do Ministério de Mocidade, respeite o Ministério Dorcas, ele tem o seu ministério para fazer você trabalhar. Não é verdade? Não é assim? O Ministério Dorcas cuida da nossa assistência social. Chegar alguém aqui, ah, precisamos de alguma coisa. Irmã Liduína, por favor, trate disso. Se precisar de mim, eu estou à sua disposição. Mas assistência social é o Ministério Dorcas. Ah, pastor, eu quero fazer isso na Mocidade. Ah, quer fazer isso na Mocidade? Irmão Henrique, falo com o irmão Henrique, nós temos ordem. Mocidade é com Henrique, é com a liderança da Mocidade. Ah, pastor, eu queria fazer isso na Hebeck, a Hebeck devia ser... Espera aí. Livio, Rafael e Paula, vocês são a fileira da Hebeck. Cada um. nós nos organizamos. Taxim, fileiras de um exército. Quem começou a organizar isso foi Alexandre o Grande. E as grandes vitórias de Alexandre o Grande, porque o exército dele era organizado em fileiras. E a segunda palavra que ele usa, gente, e essa palavra me desafia, ele diz, a vossa firmeza, estereoma, ele está usando também outro termo para a batalha. Olha como ele usa o termo para a batalha. vossa firmeza, estereoma, era a linha de frente da infantaria, aquela linha que enfrentava o baque, que enfrentava a luta, eram aqueles que morriam primeiro. E cada crente tem que dizer, no trabalho do senhor, na minha igreja, eu estou disposto a ir na frente. Quando fazemos isso, quando Paulo diz isso, nós estamos cumprindo o que Deus quer para a sua igreja, que somos nós. essa, amados, é a nossa fé, essa é a vossa fé, como ele termina o versículo 5. E, para que eu possa me alegrar vendo a vossa ordem, as fileiras organizadas e a vossa firmeza, o estereoma, a falange que vai à frente, crente com coragem para servir a Deus. E a firmeza da vossa fé em Cristo. Essas são as instruções. Acarreta mesmo o ensino. Acarreta para mim, para você, para a igreja, correção de vida. Isso quer dizer que nós devemos tomar novas atitudes, confiando em Deus e viver para que a minha, a tua, a nossa igreja possa expressar realmente aquilo que Deus quer que seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai querido, te damos graças em nome de Jesus para nós podermos aqui aprender instruções e nos ajuda a nos fortalecermos nessas instruções, confiarmos nas instruções, perseverarmos nela e não arredarmos o pé. Nos ajuda, Pai, porque assim estaremos servindo de verdade realmente ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos ter o nosso tempo de oração silenciosa, temos coisa para aglouvar e agradecer a Deus e depois estaremos encerrando o nosso culto, convidando você para ficar mais algum tempo, está cedo ainda, desfrute aqui do Ministério Dorcas, da nossa, da nossa, da nossa cantina, da nossa participação. Domingo passado fizeram, não é aquela comida? Quem pode me ajudar? Domingo passado, sopa, não, Marcio, pelo amor de Deus, aquilo é um risoto, estava meio mole, mas era um risoto, meu irmão, mas salvou a minha vida aquele risoto, minha vida física, não é? É tão bom, Marcio, fique aqui um pouco, compartilhe com os irmãos, se tiver risoto ou sopa, louvado seja Deus, amém? Tenho uma medida de oração, diga, os grupos do cravo aqui, muito bem, ok? Então, depois de uma hora de oração, salvemos encerrando nosso culto, amém. e aí, Obrigado.